Fala galera, beleza? Antes de começar o vídeo, eu queria convidar vocês Hoje tem um torneio gigante aqui no canal Isso mesmo, a Nox patrocinando aí o torneio em comemoração aos 400 mil inscritos do canal Bruno Clash Vai fazer um torneio aí de 10 mil gemas aqui no canal Então pra você não perder essas gemas aí que foram gastas e vão ser transformadas em cartas pra vocês Se inscreve agora aqui no canal, cara Pra você não perder a notificação da live Vai ser ao vivo aqui no canal aproximadamente às 16 horas Mas pra você ser notificado, se inscreve aqui como tá aparecendo aqui em algum lugar da tela Pra você não perder, beleza? Então é isso daí, 10 mil gemas, 2 mil cartas, 14 mil em ouro Mil pessoas brigando por tudo isso ao vivo aqui no canal Bruno Clash Se inscreve agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Como o dia tá lindo, né? O sábado começou daquele jeito Bom, vamos começar aí com notícias boas É... Não tão boa pra você que utiliza o executor, rapaziada Isso mesmo, a Supercell atendendo a pedido de muita gente E como eles mesmo já disseram, eles iam fazer algumas mudanças na carta do executor Mas essa mudança não veio sozinha Veio com algumas outras que são no mínimo interessantes E vocês vão querer saber tudo aqui agora, rapaziada Então vamos falar aí um pouco sobre as mudanças O balanceamento que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 13 E você fica sabendo agora aqui no canal Bruno Clash Vamos lá galera, começando aqui daquele jeito Vamos falar da carta mais usada atualmente Aquela carta que se transformou na carta OP Aquela que fez todo mundo esquecer dos bárbaros de elite Vamos começar então pelo executor, galera Vamos lá O executor sofreu três mudanças muito fortes O dano do executor foi reduzido em 6% Rapaziada, 6% de redução no dano do executor Outra mudança que aconteceu também foi o range, né? A faixa de possibilidade de ataque dele Antes ele tinha um alcance de 5 quadrados, vamos dizer assim E agora ele vai ter um alcance de 4.5 quadrados Então diminuiu é meio quadrado, né galera? Não sei se isso vai representar muita mudança A outra mudança é o raio de batida do machado A outra carta é a bruxa, galera A bruxa teve uma mudança E a mudança foi pra bom Eu acredito que... Eu já tô vendo bastante gente utilizando a bruxa nos decks E agora com certeza a gente vai ver um pouco mais A bruxa ganhou aí um incremento, um adicional Uma melhora no dano 6% de aumento no dano, galera A outra mudança aí que temos também é no veneno, galera O veneno também teve uma mudança E eu acredito que cada vez mais eles tentam fazer com que o veneno volte ao jogo O veneno tem uma duração hoje de 10 segundos Então ele conta 10 segundos e acaba Ele vai ser reduzido pra 8 segundos Aí você fala, nossa, mas já tá horrível E ainda vão reduzir ele Os danos por segundo do veneno vão aumentar em 24% Galera, 24% é muita coisa Mas aí você fala, mas eles tiraram, não faz sentido Eles diminuíram o tempo e aumentaram o dano Cara, eu vou explicar Com isso, eles não mudam o dano total O dano total do veneno é o mesmo Não vai gerar muito mais dano, nem muito menos Porém, ele reduz o tempo de aplicação desse dano Não muda o dano total Mas muda a efetividade do veneno Acho que é essa a palavra Outra mudança muito louca E que acho que essa vai mudar bem A questão da utilização dessa carta É na P.E.K.K.A, galera A P.E.K.K.A teve uma mudança Mas é uma mudança É uma mudança muito forte Não é em dano, não é em batida Não é em nada disso, porque ela já é forte Não é em vida pra deixar ela mais forte ainda Cara, é uma outra coisa O tempo de implantação Todo mundo sabe que hoje a P.E.K.K.A Você coloca ela na tela Ela fica lá dormindo até a eternidade Antes de sair pra poder atacar Hoje, a partir dessa mudança que vai ter Na segunda-feira O tempo de implantação da P.E.K.A Vai cair de 3 segundos Que é hoje A gente contava 3 segundos Ela saia, se movimentava Ela vai cair pra 1 segundo, galera 1 segundo Tempo de implantação muito rápido Então jogou ela na tela 1 segundo ela tá ativando Já sai se mexendo Já sai batendo em tudo, cara Essa vai mudar muita coisa, galera Vai mudar muita coisa Porque antes a gente Até que ela se mexia A galera já destruía ela Já tirava muito dano dela Então vai complicar bastante, galera Com certeza Outra mudança aí No Príncipe das Trevas, galera O Príncipe das Trevas aí Vem comendo pelas beiradas Voltando ao jogo E agora Os hit points dele Vão aumentar em 5% Galera Será a volta do Do Double Prince Com P.E.K.K.A Quem sabe Galera, mais uma mudança É no Bebê Dragão Galera Bebê Dragão E é referente Ao range dele Ao alcance dele Vamos dizer assim É... Hoje ele tem um alcance Um range de 3 E ele vai ter A partir de segunda-feira Um alcance Um range De 3.5 São meio quadrado Aí a mais De alcance Na batida Do Bebê Dragão Esqueletos, galera Esqueletos A volta do Larry É... Vocês vão ver daqui a pouco Por quê Bom, é o seguinte, galera Os esqueletos Foram modificados Sabe aquele esqueletinho Aquela carta É... Que quase ninguém utiliza Hoje em dia Às vezes utiliza e tal Cara, esqueletos O total de esqueleto Hoje é de 3 E vai ser aumentado Para... 4 esqueletos Galera Um Larry a mais, galera Um Larry a mais Então Mais um esqueletinho Aí pra atrapalhar a vida De repente Dos... Bárbaros de Elite Não sei Pra puxar troca Pro outro lado Da tela Não sei Mas É a volta do Larry, mano Outra mudança aí E a última mudança Deste balanceamento É no exército De esqueletos Calma, calma, calma Calma, calma Não vai falar Ai, mas vai virar outra Carta OP Calma Calma Não é Não é pra deixar ela Mais forte, galera É o contrário Bom, o exército de esqueletos Tá sendo muito utilizado Por todo mundo Hoje em dia A mudança Eu não sei nem se vai fazer Muito efeito assim Como eles pensam Mas é uma forma De tirar um pouquinho aí É... A utilização Ou tentar Reduzir aí O poder do exército de esqueletos Se vai acontecer Eu acho que a princípio não Eles vão reduzir O total de esqueletos Do exército de esqueletos De 16 Para 15 esqueletos Que saem No momento que você coloca É... Na tela Galera Essa é a mudança Do esqueleto Falei Nem doeu É isso daí, galera Estas foram as mudanças Aí Na... No balanceamento Que vão vir ao vivo aí Na segunda-feira agora Então fica aí ligado Acompanha os vídeos aí Para a gente poder testar Na prática Todas essas mudanças Aqui, galera E acho que vai dar Muita doideira Muita mudança de deck E vamos ver aí O que vai rolar Com o executor, moleque Será o fim do executor? Será que o executor Não vai ser tão modificado assim? Veremos as cenas Do próximos capítulos, moleque Lembrando aí Tem live hoje 10 mil gemas Então se inscreve aqui Agora mesmo, galera Deixa o seu like Pra fortalecer Tamo junto Um abraço Fui Yeah Let the sky Fall When it crumbles We will stand To Face It all Together Let the sky Fall When it crumbles Amém.